Oi queridos alunos, chegamos na aula número 61 do curso de matemática para FCC. Nesta aula vamos falar das funções e equações do primeiro grau. Veja a próxima imagem. Funções e equações do primeiro grau. Chamamos a função f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais e a é diferente de zero de função do primeiro grau. Então a função do primeiro grau é a função do tipo f de x igual a x mais b. Onde esse a, esse coeficiente de x, tem que ser diferente de zero. Ora, o gráfico da função do primeiro grau é o gráfico de uma reta. Esse a, que é o coeficiente de x, nesse caso ele é chamado de coeficiente angular. O a é o coeficiente angular da reta. É o coeficiente angular. da reta que representa o gráfico dessa função. E esse b aqui, ele é o coeficiente linear. O b é o coeficiente linear da reta. Então, o gráfico da função f de x igual a x mais b é o gráfico de uma reta. É o gráfico de uma função do primeiro grau. Agora, a raiz da função f de x igual a x mais b da função do primeiro grau será a solução da equação do primeiro grau. Ora, para você achar a raiz de uma função, você faz a função igual a zero e a raiz vai ser o valor de x que faz com que esta função seja igual a zero. Então, para achar a raiz da função do primeiro grau, você resolve a equação f de x igual a zero. Nesse caso, você vai ter f de x igual a zero, vai ficar a x mais b igual a zero. Se você passar o b para o outro lado, ele vai como menos b. E aí, se você dividir tudo por a, você vai encontrar como solução x igual a menos b sobre a. Esta é a raiz da função do primeiro grau. É a solução da equação do primeiro grau. Então, isto aqui é a raiz da função do primeiro grau ou a solução da equação do primeiro grau. Bem, como este é o gráfico de uma reta, esta reta pode ser crescente ou decrescente. Vai depender do valor do coeficiente angular. Se o coeficiente angular a for maior que zero, então a função será crescente. Se o coeficiente angular a for menor do que zero, a função será decrescente. Então, uma função do primeiro grau é crescente ou decrescente. Se o coeficiente angular for positivo, ela vai ser crescente. Se o coeficiente angular for negativo, ela será decrescente. Veja o gráfico como fica. Temos dois casos. O primeiro caso com o coeficiente angular maior do que zero. Observe que, neste caso, a função será crescente. Vamos fazer o gráfico. Eu tenho aqui o eixo dos y e o eixo dos x. Nós temos aqui uma reta crescente que corta os eixos em dois pontos. Aqui você tem a origem. A origem. Bem, se o a é positivo, a função será crescente. Este ponto onde intercepta o eixo do x será a raiz. Será o menos b sobre a. E este pontinho aqui, este pontinho, que é o ponto onde corta o eixo dos y, será o valor de b. Então, o coeficiente linear é o ponto onde intercepta o eixo dos y. E o ponto onde intercepta o eixo dos x será a raiz. Este é o gráfico de uma função do primeiro grau com o a positivo, com o coeficiente angular maior do que zero. O gráfico será de uma função crescente. Agora, se o coeficiente angular a for negativo, for menor do que zero, aí teremos a função decrescente. Veja este caso. Agora, temos o valor de a negativo menor do que zero. Portanto, neste caso, o gráfico será o gráfico de uma reta decrescente. Aqui nós temos os eixos, o eixo do y e o eixo dos x. Nós temos aqui a origem zero. Bem, o ponto onde intercepta o eixo dos x é a raiz. Este ponto é o menos b sobre a. E o ponto onde intercepta o eixo dos y vai ser o coeficiente linear. Vai ser o b. Observe que este é o gráfico de y igual a x mais b, onde o a é negativo. O a é menor do que zero. Então, a função do primeiro grau pode ser crescente se o a for positivo, ou pode ser decrescente se o a for negativo. Vamos fazer um gráfico dessa função 3x mais 12. F de x igual a 3x mais 12. Observe que é uma função do primeiro grau, onde o a, o coeficiente angular, é igual a 3. E o b, que é o coeficiente linear, é igual a 12. Observe que o a é maior do que zero. Teremos uma reta crescente no gráfico. Agora, precisamos achar a raiz dessa função. Vamos achar a raiz dessa função. Para achar a raiz, você resolve a equação f de x é igual a zero. O f de x é 3x mais 12 igual a zero. Se eu passar o 12 para o lado direito, você fica com 3x é igual a menos 12. Portanto, o x é igual a menos 12 sobre 3. O x é igual a menos 4. Portanto, a raiz é igual a menos 4. Observe que x igual a menos 12 sobre 3 é menos b sobre a. É menos b sobre a. Como o a é positivo, a função vai ser crescente. A função vai ser crescente. Então, teremos uma função desse tipo aqui. Uma reta crescente. Aqui vamos ter o eixo do x. Aqui o eixo do y. E aqui a origem. Bem, ela corta o eixo do x na raiz. E a raiz aqui é o ponto menos 4. E ela corta o eixo do y. Com o coeficiente linear, que é 12. Esse é o gráfico da função y igual a 3x mais 12. Observe que é uma reta crescente. É uma reta crescente. É crescente. Tranquilo, né? Então, teremos dois casos. Quando o coeficiente angular for maior que zero, a reta será crescente. Quando o coeficiente angular for menor do que zero, a reta será decrescente. Espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula, ainda falando desse assunto. Obrigado e até lá. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL